Música Gente amiga, bom dia a você que nos assiste, que seja um domingo muito feliz e também o mesmo desejo para os participantes do nosso programa de toda semana jornalista Pedro do Coto e deputado Gerson Berger e já iniciamos falando sobre a buraqueira que existe na nossa querida cidade do Rio de Janeiro Pois é, vocês se lembram, há aproximadamente um ano a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou a operação Asfalto Liso, propondo a troca de pavimentação em 665 avenidas e ruas da nossa cidade Claro que o benefício chegou primeiro aos bairros de maior visibilidade, especialmente a Zona Sul e a Barra da Tijuca Hoje, parte dos operários que trabalham na colocação do chamado Asfalto Liso estão mesmo etapando buracos desse mesmo asfalto que foi colocado recentemente Muitas vezes nem chega a meses, já está cheio de buracos e gasto, o que é uma vergonha Considerando que esse asfalto custou 465 milhões aos cofres municipais e diga-se de passagem, Gerson e Pedro Dinheiro público vindo dos impostos pagos pelos contribuintes Somado à má qualidade do asfalto, os operários ainda têm que se ocupar em acertá-lo em função dos buracos que a SEG, a CEDAI e também a Light deixam abertos Esta empresa então é um escândalo, ainda mais agora com a explosão de bueiros a todo momento Como o mais recente que aconteceu na rua Senador Vergueiro no Flamengo Que deixou boa parte do bairro sem iluminação e causando também um verdadeiro caos no trânsito Já que os sinais ficaram todos apagados Quando é que a empresa será multada? Até agora nada aconteceu Até uma multa aplicada em 2009 pelo apagão, que era de 10 milhões A empresa não pagou, pois apelou e se comprometeu a aplicar o valor da multa na manutenção da rede subterrânea Como se isso já não fosse sua obrigação Um absurdo Falamos tanto em impunidade dos homens na semana passada, não é Pedro e Gerson? Mas caberia aqui mais um programa para falar da impunidade dessas empresas Na maioria das vezes protegidas pelo próprio poder público Mas minha gente, hoje nós temos outros temas a serem tratados e vamos começar pelo crack Fala-se muito na descriminalização da maconha, que eu vejo com muita reserva No entanto, as nossas autoridades e até ONGs que recebem poupudas verbas Destinadas à ação no combate ao uso de drogas Pouco ou nada fazem E eu chamo a atenção para esta gravíssima situação que é o crack Consumindo principalmente pela população de baixa renda Até porque é uma droga de baixíssimo custo E por isso é tão usada por crianças, adolescentes e é chamada população de rua Formando as chamadas cracolândias O poder público pouco ou nada tem feito, como eu disse há pouco Apenas as chamadas operações de ordem urbana Que recolhem esses viciados, mas não tem estrutura e políticas públicas De recuperação e ressocialização dessas pessoas Mesmo sabendo que é uma droga devastadora Mais mortal e barata a derivação da cocaína O crack causa também bem-estar, energia e euforia por algum tempo Mas com uma probabilidade de viciar um iniciante Duas vezes maior que a cocaína Esta é sem dúvida alguma Uma questão de saúde pública E que merece com urgência A ação do Estado e do Município Eu gostaria muito de ouvir os dois sobre esta questão Tereza, para começar Esta é uma questão de saúde pública Nós, na Assembleia Legislativa, esta semana Aprovamos o projeto de lei Que cria o programa de apoio e recuperação Do dependente químico E que prevê, inclusive, que instituições religiosas E da sociedade civil, sem fins lucrativos Atendo usuários e dependentes de drogas Que poderão receber recursos da Secretaria de Saúde E do Fundo Estadual de Saúde O projeto é bom, necessitando apenas de instrumento de fiscalização Desses recursos Mas voltando ao craque Infelizmente, até o momento As nossas autoridades fingem não existir Nas cidades mais populosas Encontramos multidões de viciados Vagando pelas ruas Mas parecendo fantasmas Segundo a Fundação Oswaldo Cruz Hoje o Brasil tem mais de um milhão de usuários De craques Atingindo principalmente jovens de 15 a 25 anos Mais de um milhão de brasileiros São dependentes da mais perigosa droga Que destrói em pouco tempo Sua saúde física e mental Trazendo uma devastação enorme Na vida de pais e mães Que se sentem vítimas de um tsunami Que avança de forma arrasadora Sobre suas famílias Tereza, já tem toda a razão Uma devastação Porque os que praticam o consumo de craque São capazes de tudo para poder pagar as drogas O problema é gravíssimo Por isso é que tem que se ver com certa reserva Aliás, com bastante reserva Essa questão de descriminalização das drogas Porque se elas estão incluídas na lei Como proibidas E o consumo cresce Se retirar a proibição O consumo pode crescer muito mais Não estou dizendo que isso vai acontecer Mas que possa, pode acontecer E quanto mais crescer o consumo de drogas Pior é a situação para todos Sem dúvida alguma É uma matéria a ser vista com atenção total Pois é, Pedro e Gerson Mas agora nós vamos sair do cenário Do nosso país E especificamente do nosso Rio de Janeiro E vamos para o Oriente Médio E eu já começo dizendo Que Israel, mais uma vez É vítima de uma provocação Aproximadamente um ano atrás Uma flotilha quis forçar a entrada em Gaza Sendo interceptada por comandos israelenses em alto mar Havendo naquela época Confrontos e alegações mútuas de culpa O fato é que a flotilha não passou E agora Para surpresa nossa e de muitos Foi dada a largada para a segunda flotilha Com nada mais, nada menos que 12 barcos Prometendo furar o bloqueio naval israelense A faixa de Gaza E que está em vigor Desde que o grupo terrorista Hamas Tomou controle da região em 2007 Como veem os dois esta provocação contra Israel? Tereza, esta provocação está gerando uma enorme tensão em Israel No domingo passado O diretor do departamento de imprensa Do governo de Israel Enviou cartas aos jornalistas Todos estrangeiros No país Apelando para que não embarquem Em navio algum Desta flotilha Mesmo que seja Para cobrir o evento E a nota diz A participação na flotilha É uma violação internacional Da lei israelense E pode levar seus participantes A terem a entrada negada no Estado de Israel Por 10 anos Com físico de seus equipamentos E outras sanções adicionais Tereza Tereza Alega que a faixa de Gaza Não sofre de qualquer crise humanitária E que o bloqueio naval existe Para evitar o contrabando de armas para a região Afirmando ainda Que existem caminhos terrestres Legais Para enviar mantimentos Aos moradores De Gaza Isto acontece Num momento Delicado Para o governo Israelense Que enfrenta Uma onda De protestos Pela liberação Do soldado Girat Charit Sequestrado Por radicais De Gaza Em junho De 2006 E mantido até hoje Como refém Pela Hamas Há no entanto Uma notícia boa Para os palestinos O Supremo Tribunal Israelense Deu parecer favorável E o exército Começou A demolir Parte Do muro Da Cisjordania Cujo traçado Era alvo De críticas O primeiro ministro Benjamin Nataniel Passa por um momento De grandes apertos Mas vamos aguardar Os acontecimentos Olha Gerson Antes de passar a palavra Para o jornalista Pedro do Couto Eu quero acrescentar Que está mais do que na hora De Gilá Charit Ser solto E devolvido A sua sofrida família Mais uma vez Lançamos aqui no nosso programa O nosso manifesto Pela soltura De Charit E também Essencialmente Pela paz na região Agora Vocês estão em casa Vem como são as coisas Toda vez que o Israel Dá um passo No sentido de equilibrar Uma solução De paz Para a região Do Oriente Médio Os grupos radicais Contrários A pacificação Fazem uma provocação Agora No caso da flotilha É justamente Para sabotar A queda do muro Que bloqueia O acesso A Cisjordânia Já se sabe Que a provocação Vai surgir Não solta O soldado israelense Preso Isso é um argumento De tensão permanente Porque a família Te interessa O governo de Jerusalém Nós é absolutamente E então Se transforma isso Em mais um obstáculo Para a paz É difícil Mas Israel Insiste E todos nós No mundo E esperamos Que essa insistência Dê resultados Finalmente positivos Tantos anos depois Muito bem Pedro e Gerson Mas o nosso tempo acabou E eu agradeço A participação Dos dois A você que nos assiste Tenha uma excelente semana E não esquecendo Que o programa Eu e você Continua Todos os domingos Às 12 horas Aqui na CNT Até o próximo domingo Até o próximo domingo Tchau